Sou mulher, contra mim o que vier, é bem-vindo se trouxer igualdade e desalinho. Sou mulher, sem vergonha de vencer, eu aprendo ao viver e não mudo o meu caminho. Sei dizer o que quero e o prazer, ganha força, eu não minto, mas desarmo. Sei mostrar o que sinto e lutar corpo a corpo, eu não minto e não escondo que o desejo é maior que o medo. Sou mulher e acabo o que vier, boca a boca sem esquecer o batom e o meu destino. Sem gemer, vou colher-te e querer, dar-te um nome ao ler, vou chamar-te meu menino. Sei dizer o que quero e o prazer, ganha força, eu não minto, mas desarmo. Sem mostrar o que sinto e lutar corpo a corpo, eu não minto e não escondo que o desejo é maior que o medo. Se inscreva no canal. Que bom, que bom, que bom. De Rita Redshus, um álbum a não perder. Apanha também ou no Teatro Festival e ou vai estar também na Casa da Música no Porto, não é? Começaste há bocadinho. Maravilhosos músicos, muito obrigada por terem vindo.